Quem foi os pilotos que foi mais difícil para ele ganhar, o Hudson Ribeiro te permitindo para você? Cara, sempre tem aquelas pedras, sapato, né? O Wellington Garcia, a gente foi um cara que sempre disputou desde novo, então a gente disputou 80 MX2, então vamos dizer assim, ele se destacou mais cedo, acredito eu, mas aprendi muito com ele, acho que fez ser melhor, depois o Campano, o Campano veio, era o cara a ser batido, então sempre mirei o Campano, então vamos dizer assim, acho que esses dois caras foram os mais difíceis, assim, de vencer, que me fizeram suar mais a camiseta, olhar pô, eu quero vencer esse cara, não foi nada fácil, então vamos dizer assim, tive que vencer várias barreiras para vencer eles, então acredito que esses dois caras, assim, independente da época, claro, né, foram os mais difíceis, claro que muitos outros pilotos também sempre estiveram na mira, tipo assim, um piloto profissional, eu vou na pista, tô prestando atenção no Paulo Alberto, no Campano, no Leandro Silva na época, o Marronzinho, o Balbi, então você vai aprendendo sempre com um pouquinho aqui, um pouquinho ali, a gente estava comentando do DUN, que a gente virava um X e estava na pista, pô, sempre aprende sempre, você sempre aprende alguma coisa com o piloto, então não às vezes só no positivo como no negativo também, pô, o cara cometeu aquele erro, pô, que vacilo, mas eu disse, pô, eu não posso cometer o mesmo erro, e às vezes a situação vai aparecer para você igual, então você olhar a corrida, ter essa experiência, se dedicar, olhar isso, vai, com certeza você vai aprender muita coisa, não só dentro da pista, como fora. Top. E aqui, ó, o Tom mandou para você um recado aí, Amoriano. Você tá doido, Amoriano? É, faz favor de arrancar a lasca do gel, por favor, ele ainda tem muita lenha para queimar, né, o Tom MX lá de São Paulo. Tá vendo? Não é minha responsabilidade. São eles que estão pedindo, né, Amoriano? Eu tô, a voz do povo... Não, hoje eu contei uma peripérsia, eles estavam na academia, a Bianca também foi e tudo, né, aí eu contei um piti do Amoriano que ele deu comigo, eu fazendo... Não, escuta essa, cara, eu nem lembrava, cara, eu dei risada disso aí com outro aluno depois, cara, porque, cara, eu nem lembrava dessa história, o cara me veio com essa hoje, e aí quando você falou, cara, eu lembrei do momento que eu falei isso aí, eu lembrei da gente encostado nos caixotes depois. Aham, ali, era bem onde a gente tava treinando hoje também, assim, ó. Não, puta, o Amoriano, puta, ele tem uns treinamentos que eu... Eu nunca falei isso pra ele, mas eu, cara, ele deve viajar na maionese, ele não usa droga, eu falei, cara, hoje você fumou uma maconha, não, você quer foder com a gente, tanto que, às vezes, ele parava no meio do caminho, parava, tá vendo, aí beleza, cara, eu tava me fodendo, tava com problema de ansiedade e, cara, tinha o remo, o remo era uma coisa que me atacava a ansiedade, que, pô, é sofrimento, tá, isso não é remo, isso é escrito sofrimento. Sofre remo. Ele é, sofre remo, é isso mesmo. É, porque, assim, ó, tipo, no patamar a gente treina, tipo, na frequência, na intensidade, cara, aquilo arrebenta com você, e eu lá, tentando dar o meu melhor, no dia, eu me lembro que eu não tava no meu melhor, tava, tipo, eu tava lutando contra a minha cabeça, eu tava, porra, meu, sei lá, faltava, era quatro minutos de tiro ao máximo, eu indo, e, cara, acho que na metade, já era na terceira ou quarta volta de dez, assim, ele, para, para, pode parar, pode parar, para. Aí eu olhei, assim, caralho, eu falei, será que aconteceu alguma coisa dele? Não, pode parar, tá uma bosta, ó, Gê, para, não, vamos, ele falou, ele falou, ele falou, ajudou a motivar mais um pouco o pior, ele falou, ele falou, cara, se é pra treinar assim, nem treina, e eu realmente tava mal da cabeça, assim, tipo, de ansiedade e tal, aí eu falei pra ele, ele falou, cara, passei já por esse processo há pouco tempo e tal, ô, volta a tomar medicação e tal, falei, cara, mas se eu voltar a tomar medicação, vai me atrapalhar na moto e tal, tô tentando me livrar desse processo e tal, mas a parte que ficou engraçada foi essa, não, pode parar, parou, para, não, tá uma bosta, eu lembro, eu lembro, não foi, tá uma bosta, eu lembro a expressão, não, para, 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 tô horrível, tô horrível, tô horrível, tô horrível, tô horrível, para, 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 se for pra vir assim, cara, nem venha, cara. Não, hoje nem vamos treinar mais, nem vamos treinar, tipo, a metade do treino. Pegue tuas coisas e se suma. Parei ali, por hoje é isso aí. Cara, é que, o Jazinho falou disso aí, eu também tenho, né, ansiedade e tal, eu trato isso daí, né, psicólogo, psiquiatra, então, tem tudo isso e a tendência de todo mundo é sempre querer fugir, né, cara, do tratamento, né, cara? Sim. Mas, cara, a verdade até é isso aí, tem bastante gente ouvindo isso aí, então, falando bem sério, assim, cara, o cara que tem ansiedade, o cara que tem depressão, cara, não é nem um pouco diferente de um cara que é hipertenso, de um cara que é diabético, o cara tem uma disfunção e você tem que tratar, cara, ponto. Saúde. Ah, mas o medicamento, isso, medicamento, cara, conversa com o teu médico, ajusta, é... O que não dá é você ficar sofrendo por causa de uma doença, porque, putz, fulano acha que eu não preciso tomar remédio, porra, eu não... Aí você fica criando uma mentira pra você mesmo, entendeu? Sim. Cara, trata o negócio que você vai viver tranquilo, entendeu? Nossa, eu falei até, eu comentei até com o Gezinho na época, tudo que eu tive, uma crise dessa porcaria. Ah, tanto que eu, Rafael, a gente ia fazer um podcast meio diferenciado, eu chego nos 48 do segundo tempo, na bandeirada eu pulei fora, eu falei, minha ansiedade tá atacada demais, não vou conseguir e tal, cara, e realmente era uma coisa que tava me fazendo mal. A gente veio aqui, a gente mapeou tudo, cara, tudo. Ah, tudo pronto, tudo pronto, tudo certinho pra fazer o troço, executar, daí esse aqui pegou e chegou... No dia. É? No dia, foi no dia. No dia que era pra lançar, assim, cara, daí ele assim, piá, não vou. E foi que rolou dele, não, piá, não vai rolar, eu tô com umas paradas pra resolver aqui, não sei o que, não vai rolar. Daí eu falei, cara, você é um lazareno, cara, e abandonou eu, abandonou eu. Não, mas aí tem, cara, eu, no meu processo de ansiedade, cara, eu quase abandonei o mestrado na metade, cara, eu quase abandonei o mestrado na metade. E, cara, o ano que estourou, né, olha isso, o ano que estourou foi 2019, né, estourou forte, mas foi um ano que se você for olhar no motocross, foi um dos anos, acho que foi o ano que eu tive mais título. Foi o ano que... Foi o melhor ano dos atletas. Da manhã do treinamento, foi o melhor ano. E foi o ano que, emocionalmente, eu tava pior, sobrecarregado, assim, ó, pressão, muita coisa. Mas é, pegado. Cara, porque não era só no trabalho, né, não era só com os pilotos. Era no mestrado, era... Ah, mulher sua, muito também, né, cara. Não, mas eu tava fazendo especialização. Ah, não era você, então, mas de lado pra cá, melhorou ou piorou, então? Melhorou muito. Cara, eu tava fazendo especialização, eu tava fazendo mestrado, eu tava com a pressão ali, e assim, ó, 2019 foi um ano que, na equipe oficial, ele não foi um ano que começou bem, se você for pegar o retrospecto, não começou bem. Ele terminou bem, mas como ele não começou muito legal, e 2018 foi o primeiro ano... Vou marcar aqui, peraí. Deu. Aí, foi. Aí. Bora. 2018 foi o primeiro ano de equipe oficial, né, aqui em Curitiba, né, a gestão daqui, que foi a gestão que eu trabalhei. Foi um ano bom, foi um ano melhor do que os outros, mas não foi o que era esperado. Almejado, não era o almejado, né? Uma beleza, meio que rolou um... Óbvio que não foi assim, mas meio assim, não, tudo bem, foi o primeiro ano, agora segundo ano, vamos botar trabalho aí. E aí, os primeiros resultados não foram muito aquilo de lá, né? E era complicado, cara, porque a gente tinha velocidade, ia lá, fazia melhor tempo, tal, bum, corrida. Segundo. Então, pra uma equipe oficial, o segundo, ele não serve, entendeu? Ele não serve. E aí, a gente já começou a trabalhar com essa pressão, e aqui trabalhando até, vale ressaltar como é que foi com o Franzini, porque 2019 foi um ano que eu e o Franzini passamos o ano inteiro, falando assim, falando assim, cara, vamos segurar a pressão a gente e não vamos repassar pros pilotos. Que se a gente botar neles... Cara, eles estão lá na pista, eles não podem chegar lá pressionando, então a gente ficou segurando muita coisa, então 2019 foi um ano que foi muito pancado, muito porrada, assim. E mais um mestrado rolando e um monte de coisa, eu falei, cara, quando eu percebi, eu já tinha surtado já. Por favor, cara. Pô, inscreve nessa bosta desse canal, senão os caras vêm contar mentira que ninguém vê. Ninguém vê, não adianta, né? Não adianta. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.